Beleza, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. The Tales of Xsteia. Lembrando que essa versão é de PlayStation 4, mas também tem para PlayStation 3 e PC. Oh, onde você está indo? Bem, eu estava pensando em voltar para a batalha. Você deve estar brincando. Você quer que sua Resonância seja bloqueada de novo? Nós não podemos apenas se sentiremos nos dedos. Eu preciso aprender mais, e eu não posso fazer isso aqui. Não e não. É muito perigoso. O Shepard deve fazer algo sobre o Senhor da Calamity. Eu sou o Shepard, então eu tenho que ir. Isso é verdade? Não. Não? Não se preocupe, Sarei. Eu tenho certeza que nós te disse o resultado se você perderá. Se o Shepard permitiu a malevolência corrompê-lo, o mundo será submetido em um caos inimaginável. Isso é verdade. Não se esqueçam disso. Há algumas coisas que nós não sabemos até que nós tentamos. Isso é verdade. Mas agora não é o momento de temptá-lo. É verdade. O que você precisa agora é uma chance de restar. Ei, como é isso? Por que não explorarmos a parte mais profunda das ruínas aqui? Eu estou realmente curioso sobre o que Maven estava falando. Você disse que explorou ruínas? Uma ideia novela. Vamos fazer só isso, não é? Bem, ela está em volta. Ok! Os garotos estão de volta na cidade. Sim. Alguém tem seu mojo de volta. Ele não deveria ter um descanso? Descanso de ser um Shepard, de qualquer forma. Vamos ver. Veja! Então, primeiro, temos que fazer algo sobre essa porta. Olha... A verdadeira, na verdadeira, não temos que descobrir a porta. O que você está fazendo? Tem uma ideia? Não sei. E temos que examinar essa porta agora. Não sei qual pode. Ah, é. Não sei. Agora vamos fazer a porta. E se encontrar alguma coisa? Ok. O que? Oh, nada. Só ver como o Shepard funciona é mágica. Não me importe. Ok. Eu pergunto o que realmente está atrás dessa porta. Oh, você está interessada em ruínas também, Rose? Como se... O que eu estou interessada é você. Oh, realmente? Um ruínio com uma entrada fechada. Tem que ter uma razão atrás disso. Mas não parece como uma ordinaria fechada. Não tem nem uma caixão. Ficou a wager? Para o tempo tempo? Oh, você está indo, garoto. Eu vou encontrar uma maneira de abrir antes de você. O seu registro contra mim até agora indica outra coisa. Isso é estranho. Aqui, eu vou só abrir. Não dá para. Isso é um histórico histórico. Não dá para. Rose não está levando os olhos de você. Man, ela é estranha. Eu estou gravando com vocês todos. Eu peço paranoíros que ela vai me�ar de novo. O que é tão engraçado? Você, também está criando e você está empanhando e então- Uau! Revela na minha dor, por que não? Vamos lá! Ok, pessoal, acho que temos que procurar Alguma espécie de interruptor, alguma coisa aqui A carinha estava falando Decidimos de nos mudar mesmo, o grosso já foi empacotado Ninguém vai ligar se começar a detonar o lugar, então Manda bala Será que é esse aqui? Ahn Apertei um negócio aqui, ó No chão, ó Será que eu tenho que procurar mais? Esse negócio no chão Ó, outra aqui Nada ainda É, pelo jeito eu vou ter que apertar esses Esses pisos aqui, ó Ó, um poron aqui Sei lá se é poron Tem equipamento com espaço aberto, posso fazer algo legal Hum Depois eu vejo Com ele Esse daqui não abre, né? Não Então Depois eu vejo ali com um bichinho Vamos procurar mais Esses pisos Pra apertar Pra apertar Tem esse aqui Aqui não passa Hum Acho que apertei todos Apertei todos Tá parecendo uma estrelinha aqui Então era isso mesmo Bingo! Uau Ah Te levou muito tempo Entendi Então é isso que estava interferindo com a rotação da porta, né? Ha 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 Parece que eu venho dessa vez Por uma vez Ok Então Vamos fazer isso Oh, você vem também? Sim Eu estou Seguindo se você é Seguindo 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 Eu chamo Esses 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 Ou Esses 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 Ah, se isso vem, nós vamos cair eles. Verdade, essa é a nossa primeira expedição de ruínas em algum tempo. Vamos gostar disso. Alguma vacação que isso é. Para pegar o poderzinho dele. Duração de redução de atributo. Vou colocar isso aqui. Beleza. Agora sim, vamos entrar na Dungeon. Não estou sentindo muita malevolência. Tudo melhor. Essa deveria ser uma boa aventura. O que é isso? Alguma forma de lente? Rose, espera. Você não pode apenas ir ao redor e tocar tudo. Você... Ok. Deu ruim. Não é bom. Não tem uma caixa. Não tem uma caixa. Não tem uma caixa. Você não tem uma caixa. Bem, pelo menos eu consegui isso trabalhar, certo? Não foi uma caixa. Não, não é? Eu não tenho o seu número. Hã? Eu não posso voltar. Bem, o que eu faço agora? Ah, a outra porta abriu. Eu vou dar uma olhada. Estou aí. Onde eu iria? Que legal, Jets! Ah, ótimo! Não dá pra ver o vínculo na parede. A habilidade arquitetônica mostra que pode ser maior do que as ruínas de Mabinoglio. Ai, Ted, me mata. Você resolve isso agora. Bem, já tivemos dias mais fáceis. Que tal inspecionarmos as portas e as paredes de novo para nos certificarmos de que não deixamos nada passar? Checar? Não parece haver jeito de voltar para a entrada. Tá, vamos ficar andando pela porta aqui para ver se achar alguma... Opa! Checar. Uma parede normal. Não há nada extraordinário. Opa! Também nada. Vamos lá, vamos... Aqui. Então vamos checar. Nada. Nada aqui. Você vasculha a parede em busca de algo suspeito. Mas não. Triste. Uma parede sem nada. Não. Não há nada. Não podemos fazer nada de aqui. Nós precisamos confiar ela. Sare, por que não convidamos Rose para nos grupos? Eu... 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 Não está bem, não está bem! Não tem nada para interagir aqui, e nas paredes, o que vai acontecer? É, esperar morrer, sei lá, você não conseguia... Tá, vamos ver o que vai acontecer. Você finalmente perdeu consciência com a fumaça. Dia após dia, o paradeiro do pastor chamado Saray é perdido para sempre na história. Saray! Você está bem? Rose, não se acorde! Eu estou bem aqui, só olhe para outra maneira! O que é que tem que fazer? Ah, um negócio aqui, ó. Hum... Hum... Desculpa, eu realmente me sinto mal sobre isso. Eu estou bem, eu disse. Eu tenho que correr. Será que tem que ter um tempo aqui? E aí, abriu? Não. Será que tem um... Tem que ter uma sequência? Sei lá. Saray, você está bem? Ok, pessoal, eu tive que ver na... Rose, não se acorde! Eu estou bem aqui, só olhe para outra maneira! Não, não é esse. Não sei qual que é. Eu estou desculpa, eu realmente não me sinto mal sobre isso. Eu estou bem, eu disse. Você é certeza que eu sou magnânimo. A mesma coisa que ele nunca foi. Hum... Eu acho que isso fixou. Sim. Você quase parece emocionado. Sim, eu não percebi, mas tem um tempo que eu tive muito divertido. Bom, isso é um sentimento que você deve cultivar. Ele abriu. Eu posso sentir... um domínio? Tem uma presença de poderes consideráveis aqui. E tão grande malevolência, só pode ser um Helion. Rose? Corre! Eu não sei o que está acontecendo! Não. Um dragão? É perigoso? É um tipo de dragão jovem. 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 Ei! Helion! Eu estou aqui! Sarei? Shepard. Se é muito tempo para lidar, correm! Certo. Nós precisamos comprar tempo suficiente para os dois escapar. Correm! Purity, venha! Focante suas esforças! Certo! 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 Eu não tenho certeza de que temos os elementos adequados para enfrentar essa. Nós moramos aqui? Não vamos morrer aqui. Eu sei! Mas... Eu te lembro! É, o problema é que não tem elemento. Rose, o que você está fazendo? Eu disse que você sair daqui! Eu sei, eu sei! Eu sei! Mas é toda minha culpa que as coisas acabaram assim! Eu disse que você esqueceu! Eu disse que você esqueceu disso! Eu sei! 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 Isso é uma coisa boa! Como você faz se tiver algum? Ok! Fico! Eu vou provar para você que eu posso fazer isso! Soray! Mikleo! E... EU... Olha! Como você está acontecendo? Eu... Eu... Estou rezando! Parece que ela fez sua mente. E ela também fez tudo. Obrigado. Lila. Eu vou nos dar um tempo! Você vai para o pack do Esquire! Mas, Saray, você tem que dar um nome verdadeiro primeiro. O Willk e o Wilk! Hã? Esse é o nome verdadeiro que eu estou dando à Rose. Ah, tudo bem. Purity, venha! Não se encargue assim. Pegue um pouco mais. Eu sei! Eu estou só procurando tempo. Senhor da água! Passe! 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 Oceano! Floresta azul! Passe! 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 Calma, calma, calma! Pegue o trigger! Senhor de Terra! Passe! 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 Deixa eu trocar aqui, eita. Cadê? Cadê o negócio lá? A moeda não vai fazer a reza lá? Não dá, não dá, não dá conta. Deixa eu separar aqui. Não, 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 não. Você vai dar uma goma de maçã no principal. Pô, ele nem liga para a CPU. Ele quer, o jogador está controlando. Oh, caramba. Olha lá, está vindo atrás do jogador. Ele não liga para a CPU. E todos os telesoft são assim. Deixa eu chamar o outro, olha lá. Está vindo. Olha lá. Ele pegou no canto aqui. Cadê, meu Deus do céu? Não é para o outro lá, não fazer a dança lá do... Que é eu, não adianta. Vamos lá. Vamos lá. Tão, Lins. Tão. Pressura. Acontece, Redder. Tragland. Acontece, Redder. Tragland. Acontece, Redder. Tragland. Rebe, guarda tudo. Pegue o trigo. Acontece, Redder. Tragland. Acontece, Redder. Tragland. Tragland. Eu me mando. Tragland. Tragland. Ice. Blue Rafferilet. Blue Flurry. Breakdown. Break on through. Burst. Ocean Plitz. Azur Assault. O que está errado? Tessal está se tornando o Lila Sub-Lord? O que? Espera. Não, não. Foi. Estamos aqui. Você conseguiu. É isso. Eu sinto que eu posso levar o mundo. Ok. Então, mostramos isso, Dragonute. Eu tenho suficiente disso, Shepard. Estou terminando de jogar. Agora você vai trazer a minha armada para a vida. Tessal? Por que você... Quando isso está terminando, vamos ter uma conversa. Hum. Isso foi. Caramba! O outro se juntou aqui. Diga. 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 Olha lá, elas se juntam, se separam, aí é a CPU que toma conta. Eu sei que eu tô junto aqui. Peraí, deixa eu... Vou jogar uma goma de maçã aqui. Elas se separam, se juntam, deixa elas aí. Elas se viram. Ué, não tá dando mais... Ah não, tá dando super certo. Sei que não tava mais dando super certo. Agora temos os três elementos, né? Agora temos os três elementos, o do vento, né? Aquele carinha era do vento. Toma na cara, né? Aquele era do vento. Calma, calma aí. Deixa eu recuperar C. Aí, recuperar C. Caramba, tem um ataque bem forte. Vem, vem. E aí, vai. Vem, vem. Vem, vem. Senhor de água. Cadê a outra amiga dela? Você usa uma... Tchau! Em, vem! Sai! Cadê a outra, eu não sei o que aconteceu com a outra. Tá, eu vou usar uma goma de maçã. Aí! Agora eu vou voltar a atacar. Tá doido? Tô quase matando o bicho aqui. Ele fica forte quando... Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu te matar, eu já tô te matando já. Tá de olho ali no... No TV. Ah, tem um... Não, 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 não. Calma de maçã. Deixa eu sair. Ah não, tem que separar. Eu esqueci de dar aquele super ataque. Um pão, Seraph? Good work out there. Rose? Hey, pull yourself together. Did you think it was Rose? It's me. What? Leave her alone, you maniac. You're quite attached to her, I see. What are you after? Oh, nothing really. Just making sure it was clear to everyone why you wanted to become a sub-lord. Shepard, allow me to explain. I understand, Dazzle. Listen! It seems there's some sort of agenda you want to accomplish with the Armadis, Dazzle. That's right. And I'm using you to that end. Deal with it. What is it you want, then? Revenge. Against the Hellion who killed my friend, tarnished the name of the Windriders, branded them as criminals, and forced them to live out the rest of their lives in secrecy as an assassin's guild. Oh, yeah? Well, in that case, you're more than welcome. We love quelling Hellions. You mean saving them, in other words. Does that sound like revenge to you? You're out to kill them? Lila, how could you invite someone like him to be your sub-lord? Because of how he is. Dazzle is consumed with vengeance, and yet he has not become a Hellion. Because he has a vessel that cannot be corrupted. Rose. I get it. So if Rose were to accompany us by herself, then Dazzle would lose his pure vessel, and before long, his lust for revenge would turn him into a Hellion. Don't make me laugh. I'd sooner die than become the same corrupted being as the one who wronged me. You folks forced my hand. But something tells me that you're not too bent out of shape over it. I won't deny it. It did give me a sense of the true power of the Armatis, after all. I understand your reasons now. But if you're going with us, you can't be acting like a lone wolf. Don't worry. I'll work with you. I'm a crummy seraph, but I'm still a seraph. I've got no reason to oppose what the Shepard does. True. Well, I guess that's true. But nevertheless, keep what I told you a secret from Rose. She believes that she's come as far as she has with her own ability, without anyone's help. I don't want her to be troubled by the knowledge of what I've been doing behind her back. Or the reasons why I did it. Dezel. Well, that's that. Now we're all best buds, right? Don't toy with her. Make sure she's alright. She's fine. She just passed out from shock. I think you tossing her on the floor like that is what did it. Why don't we plan on resting here for a while until Rose wakes up? It looks like the other seraph still hasn't regained consciousness. Yeah. Sopro de vento. Aperte o de-pad para a direita para usar o sopro do vento e teletransportar para a frente. Contanto que haja solo para repousar no seu alcance, você poderá usá-lo para cruzar buracos e alcançar áreas que seriam normalmente inacessíveis. Ao atingir um inimigo fraco contra o vento, você pode começar a luta com uma vantagem. Tá, tem aquele buraco lá, não é a tuba, né? Ok, pessoal. O vídeo já deu um tamanho bom. Vou salvar aqui. E no próximo vídeo nós damos continuidade a esse detonado maravilhoso. Beijo de vocês lá. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau.